Nós começamos aqui na Bissa com uma rede de prensa particular de dois NGOs. Nós estamos focando no mercado, com a grande renda e também com as pessoas que têm problemas com a Bissa. Nós temos que informar a nossa comunidade e também a gente grande que o mestre, mestre, o ruído de prensa do governo todo o dia, seja na rádio, ou na rádio preferida, ou no canal de televisão preferida, mas isso tem que fazer ruído de prensa todo o dia. Nós temos profissionais que não têm cuidado, mas a informação deve ser, conforme a World Health Organization Superlates e também conforme o Centro for Disease Control Internacional. Nós não temos pensado em reinventar o ruído, mas sobre o ruído, e acabamos de inventar para o governo cada um. Mas se nós temos que ficar de acordo, nós estamos grandes para a lavagem constantemente, de acordo com o social distancing. De acordo com a maneira correta para todos, também é assim que eu tenho a aceleração de ele. Eu sempre me tenho um bom t-shirt para o meu pão, como eu vesti, se está mal ou se sentir mal, eu vou chamar o Dr. de casa. E nós também estamos aqui em cima de um dia aqui Nós estamos aqui em casa louca Se não está para algo de emergência Deus, vamos ver se eu tenho que comprar algo em um toque ou não Acorda bebe, roupa e água Especialmente com os calientes E nós estamos aqui em um clima Com nós por controlar o vírus aqui Agora nós estamos aqui para pedir gente grande Nós estamos aqui para pedir gente grande de 60 vai em cima Que eles estão mais vulneráveis Isso não significa que eles não estão vulneráveis Eles estão vulneráveis com o coronavirus aqui Mas eles estão mais vulneráveis Querem 60 anos E eles estão muito mais vulneráveis Querem 80 anos Também nós estamos dirigindo nos meses Que os caras são pessoas que têm um problema E uma maneira de outra tem uma desabilidade nós dirigimos mais também os carregadores por exemplo com a hilo cruz ou com catherine's care nós dirigimos mais também nós dirigimos mais também os grandes que estão condicionando de saúde, por exemplo, de curação gente que tem asma, diabético que tem problema com o pulmão nossa papinha também de gente que tem condicionamento de maneira AIDS por exemplo, agora tem certa condicionamento assim e empeora a situação se o mestre é vírus então é orita o porvisa que o equidão é muito mais severo então nós temos atenção também especial na pessoa que tem demência, um certo grado de Alzheimer e Parkinson com o temblamento de manhã, na pessoa que aqui nós estamos dirigindo nós mesmos o mundo é uma pessoa que tem grande e que é mais vulnerável de 60 para cima e de 80 para cima e mais nós temos com essa mira agora que nós estamos atendendo com gente grande o mestre tem social distância com o goberno vindo a papia que eu disse todo dia pero é social distância é o mestre contribui na un social isolation mas espera que a frase aqui pega e dia não aqui porque é muito importante que eu tenho que manter a distância social e com para sobrar eu tenho que proteger o mestre eu tenho que proteger o cidadano o mestre a sua família etc pero e não mestre aporta ou contribui na un social isolation de com para sobrar o rabão e isolación também que tem coisa ronda dje que não é coisa positiva mas é três coisas que não é grande que está isolada que está riba rol estul que não tem família ronda dinam não está vai dirigir nós mesmos na nantambe mirando que parte de grande na família que está promovendo para dar assistência para o grande que acaba está isolada nós pedimos para a comunidade que nos sustentam o bárrio e bom vizinho antes do fim ano nós tínhamos um projeto bom vizinho que nós conseguimos coletar coisas para uma instância então é instância para todas as pessoas menos podentes que não tem mais no fim de ano agora aqui nós não está para pedir bom vizinho e nosso papel é bom vizinho letra e figuras vizinho não sabe que tem gente grande que não tem família tem gente grande que tem rol stul tem gente grande que su sol e não tem maneira de supermercado e não tem maneira de doctor portar vizinho de vizinho não comisa une anto yuda e tipo de grande e isola cutanang so comisa uac o vizinho anto ora nos tapapia de gente grande nos not tapapia de hende grande so sino nos tapapia tambem de es nan kutabir rondo din anto palo kita trata situacion de menos pudiente des con grande ta menos pudiente nos tapapia tambem de famih nan menos pudiente pero esse imita laga secretariz de fundacion nos grandes nan explica mas over g6 un gis aqui e grande nan cuta isola mister percura mas o tinho piende grande cutin freis de tecnologia pero ora que bom mestre mestre tem telefone pago por comunicar co ende pago no queda full isola bom mestre mestre comunicar co ende bom mestre comunicar co famih an of famih an mestre comunicar cubo bom mestre tin accesso na bo doctor corda bon doctor nand dicas nota que telefone fácil persona daya mucho llamada riva otro rata di wak to de temporada un poco difícil aqui combo por comisa adaptable mes na sistema social whatsapp video call facetime portai mitabai mucho mas leo passou si un grande no sa de computer sa e no sa dj pero trata de to comisa condicion abome espa comisa cana e dirección e para sobra nos nota nos nota nos nota predicar ando nos nota e nos nota wager tampouco pero es situacion aqui nos nota mai mire leta queda 1 of 2 man e por bai un par iluna ando pe motivo ei comisa wager babbo tim acceso na bo doctor di casa via di whatsapp pa sobra si eno por que telefón si que era alomenos via di whatsapp si bo por lograr di trago whatsapp li e que era via di whatsapp bo por hay a potretna di bo resetna ando tambi bo por hay informacion de doctor pacu situacion aparte di e parte di internet nos abim mira co gobierno a comisa abre agua pa hop iende que no tin acceso na agua qual da un bom decision pa sobra con kubo wa que agua ta e substancia essencial que nos turmes ter de nos vida lo ta hop bon es aqui ta un sugerencia pa gobierno wak ken to nan tinko yuda ku e parte di internet pa sobra si telefon kaya fo potim mester di to acceso di un manera of otro pa bo por comunicar kubo ser nan keri i of doctor i of bis ya nam nos ta has un yamada tambe na e caregivers nan kut a baikas kut kuita grande seador di baian nan of kum inda kut resei nan korda aplica etep nan kuk goberno binda do nature di nan ki social distancing labaman constantemente usable sanitizer wakum botanister et ceter shonan ayega momento ku un tinko yuda otro bisinya nan famiya nan te promeya ma anto bon bisinya nan tambe un tinko yuda otro wakum kut isola wakum kut din rollstool wakum kut indiferente tipo di maleza pa hende grandi kut e suerte di tink un famiha grande rondo dinan parla bon famiya nan nost nost kompronde kubo stima grande nanda pesei posantar rondo nade jee pero kora labaman constantemente social distancing wakum kentabin piti unieto alfonso brino kutamalu plis bise bise no yega mes keda su kasa anto hasi uso di llamada non telefonico mita keda te akki mita pasai palabra over na senora charon di fundación probista anto un jis aqui senora sabina e vert segretaris di fundación nos gran nanda bingo algún tip master palo keda trata e parti di bombizia charon tanke giselle danke navosan kuté ave nos unjontas i forza dimmese gruppo opi grandi di nos mayor nang nang anziano tim problema cubista se nos hai un buona idea pa nos sinta junto pero è gruppo topi mas grandi dimmese tim edat 4 0 temo gente grande que tingo problema cubista y fundación cubista para guiar a ture persona nang aquí pa nang tan independiente posible de trayecto de revelación no está su uso de otro 4 sentido nang des pan por más eficiente y más independiente posible pero de encuadro de higiene de mesta queda un reto parte de virus aquí higiene tan número uno anto voy a imagina en el momento cubista vaya atrás es difícil reparar que en verdad se infecta a tachushi pues y a la vez también nos tiene tendencia que un problema cubista hasta un training que nos donan los clientes para hacer uso de fula más tanto arriba artefacto y hasta 13 artefacto una carra para por jolie desde cita pone nos grupos de enfoque más vulnerables de parte de higiene que no te mire y hasta nant así más tanto uso de sentido nan cu ta sim un tiki más vulnerable para que el virus aqui pues de casa aquí tu valer nos acúmisa promesa que el virus hace un outbreak aquí en acoso nos acúmisa que pone más énfasis de higiene de nos clientes en el caso aquí nos está purba nos grupos de enfoque nos tendrá problema cubista por favor ni más que si gumbó manan ta sushi no ta sushi la es aquí más bien que es posible porque no te va que no puedo evaluar si en verdad esta sushi o no o que te infecta pues si uso de agua y jabón no solamente agua y desinfectante después de un sanitizer o algo que productor de alcohol de 70% para si hay to que es menos grande para infección también nos pide famílian algo importante para que consientizan nos grupos de enfoque que guía parte de higiene para que la van a man y que da su uso de otro producto que sea menos fácil para infectar nos queremos informar que la fundación provista restringir visita de nuestros clientes de la fundación y su voluntario y otra persona que tenemos tener cuenta que regla que nos agrega fuera de nuestro gobierno para tener cuenta de eso . Ahora aquí nuestros clientes nos entran en la casa y tenemos un grupo bastante grande para socializar porque aquí es parte de social isolation que está algo que tiene un rol más grande ahora que va de nuestro grupo pues apelar a la familia para tomar extra care para que nos hayan un problema cubista y también nos quiere informar que tenemos dos actividades grandes que van para un grupo de bmol y los voluntarios que organizan el 29 de Marte y nos cancelan de prueba aviso entonces también camina de cruz que también nos tienen preparados con un grupo grande de personas que asisten por lo punto nos sigue organizando pero teniendo cuenta que si dado caso no está posible para nosotros si es posible también nos cancelan eso aquí pues de caso aquí fundación provista si me no estoy como profesional ante Riva Flour aquí haciendo uso de tiempo sabático aquí para nos quedar atrás arriba nos cualidad de servicio y en el momento que nos va a abrir que nos va a quedar de un servicio de manera normal pues vía teléfono email o whatsapp nos tiene para tener servicio que nos por de des de que nos junto nos tour de casa que nos dos como fundación asintan juntos pero juntos como comunidad nos por llegan en punto que nos por quedan saludables y nos tiene menos chance que nos tiene un outbreak grande que el hace un día grande para no solamente nos grupos de gente non vulnerables pero parte financiera también que gente luta sin el duro entonces dánky por la atención y por favor ponete en arriba e higiene hópe importante ok de mi parte también un feliz día para intercorsión dánky una fundación provista para donar oportunidades para nos guiar como ejemplo y traer juntos y mostrar juntos nuestra logra más tanto mi te quiere parte de nosotros menos pudientes de una cabeza en el loco y no tiene higiene loco que no come si gente una comida sale una santa bien o bien y tra compañía que comiense a la of hende ante bonot incontrol y si ante esa nota dreda para hende han comien anto mi te quiere no tiene acceso a internet no tiene acceso a medio de comunicación da importante para nos como una comunidad asumir nuestra responsabilidad para ayuda a conscientizar nos hende nampas o amico sin arribe internet hinder día mis a gravedad otra parte del mundo porta hende que está sin dana casa con nos aquí mes que come en interés pasa que pasa around mundo pasó su interés su mes e ori des un amada de inter comunidad para nos purba mas tanto posible ayuda a conscientizar hende con acceso a internet con acceso a medio de comunicación con acceso a información para ayuda a una información correcta también sobre higiene y también para nos grandes y también menos pudientes posar de un caso en guarda para un hende para ayuda step up to the plate asumir responsabilidad como ser humano como miembro de comunidade de Corsau aquí busca un caja compro un par de comestibles compro hand sanitizer cosas esencial para ayuda para prevenir un outbreak de coronavirus sin tem estir algo que nunca nos se une como Corsau no solamente como organizacion pero maneja la visa anteriormente como es buen vecina si para que no sali dos tres días dale un grito si para que normalmente sali sumata de chá que no chá que quá se t tur quá no no te pas o social distancing A gente tem que isolar a gente mesmo, porque não é malo, não é isolado mesmo. A gente tem isolamento aqui, que tem problemas mais sérios, problemas mentais, problemas de depressão. A gente tem uma idade mais grande, a gente tem uma comunicação e conexão com a família. A gente tem uma família, essa é uma opção mesmo. A gente tem um problema, quando a gente tem um problema, a gente tem um problema que nunca se sentiu. A gente tem acesso à internet, se tem gente menos potente, não tem esse, então, eu não posso imaginar isso mesmo, ou não posso imaginar isso mesmo. Então, a gente tem uma oportunidade, por exemplo, no supermercado, na boutique também, não somente põe um horário que é grande por shop, mas a gente tem uma comunidade, não tem alguma coisa para outras pessoas, mas a gente tem que comprar muitas coisas, mas a gente tem que comprar todas as coisas que estão aqui. Mas há dois exemplos de Facebook, de pessoas que dizem que eu vou comprar um saco de arroz, mas eu não vou comprar cinco sacos de arroz, por exemplo. Ou se eu comprar cinco sacos de arroz, mas eu vou distribuir para as pessoas que não tem. Então, a gente tem o sentido de humanidade, o sentido de comunidade, e a gente tem uma parroquia e organização que sabe quem tem que ser, porque eu vou comprar algo para dizer que eu não sei quem tem que ser, mas eu não sei quem tem que ser, mas eu vou precisar. Então, eu busco passar com a comunidade, comunicação que não tem o acesso, mas eu vou ajudar, compartilhar, e guiar não, se eu não vou lavar a mão, se eu não mexer com a boca, nem se eu vou transmitir qualquer outra enfermidade, que é uma coisa mais complicada. se pode ser um médico para o médico, se pode ser uma condição de curação, condição de diabético, uma condição de cuidado com a higiene, uma condição de pulmão, uma condição de cáncer, e tem uma condição médica para o médico, mas não há condição de ajeitar, mas há uma condição mental, Então é importante para nós, que é melhor parar de nos sapatos, para nos ajudar, 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 ajudar. Bom, eu quero te aqui, Nana, se tem mais perguntas, nós podemos responder sim. Mas eu quero chamar também na prensa e na comunidade para nos unir juntos, para nós evitar um desastre com o vírus aqui. Obrigada. Sim, nós estávamos tratando um par de flyer para dar uma informação para o grupo de pessoas aqui, junto com a Fundação Noss Grandinã, para que nós consiga nos conscientizar do nosso grupo de enfoque. Obrigada pela atenção e cuidado.